Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a história do Piauí e os crimes, os grandes elementos envolvidos em crimes, notórios elementos envolvidos em crimes aqui no Estado ao longo do tempo. Muita gente diz que o cangaço nasceu em Sergipe, nasceu em Pernambuco, surgiu de fato no Nordeste. Eu, por outro lado, imagino que tenha surgido exatamente aqui no Estado do Piauí, ainda na época do período colonial. Quando ainda éramos uma capitania hereditária, havia um matador de índios terrível. E ele responde por muitos crimes, inclusive por formação de um bando para a perseguição dos índios aqui no território piauiense. Eu gostaria antes de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esse vídeo com amigos, familiares e admiradores, tá bom? Então vamos ao vídeo. Chamava-se João do Rego Castelo Branco e ficou conhecido como El Matador, essa figura. Era uma figura sinistra, um bandeirante, que reuniu um grupo de mais ou menos 150 a 200 homens para caçar índios, para perseguir índios. E ele o fez, inclusive se tornou famoso por matar índios aqui no Piauí. Foi, no meu ponto de vista, a formação dos primeiros bandos de cangaço. Porque não tinha respeito à lei, a lei era ele próprio que instituía. Recebia determinação da coroa para proteger e preservar os silvícolas, e inclusive trazer os silvícolas para formar com os portugueses. E ele os matava de maneira sanguinária, em completa desobediência a essas determinações. Havia leis da coroa portuguesa proibindo a matança de índios. Num único dia, o senhor João do Rego Castelo Branco chegou a matar, sob degola, 1.100 acroais. Você imagina o que é isso, não é? Você perfilar todos esses indígenas e decapitá-los praticamente um diante do outro. 1.100 ao longo de um dia, uma verdadeira sangria, uma coisa terrível, um genocídio. E que precisa também ser melhor debatido, precisa também ser melhor estudado, precisa ser mais conhecido pela nossa população. Temos alguns livros que tratam sobre isso, muitos autores tratam sobre isso, mas é importante avançarmos mais sobre essa questão. Um outro cangaceiro que atuou no Piauí, na época, logo depois, já no século XIX, foi o Vicente Bizerra da Costa. Chamava-se Vicente Bizerra da Costa. Ele se apresentava como o furiel das forças revolucionárias da província e montou um bando de 80 homens na região de Campo Maior para perseguir e matar portugueses. Agora vira o jogo, né? Os portugueses matavam índios, agora são os brasileiros que havia na terra já no século XIX, nascidos aqui, que decidiram se insurgir na luta pela independência e o Vicente Bizerra da Costa. E o Vicente Bizerra se aproveitou para formar o seu próprio bando. Ele tinha 80 homens que viviam numa fazenda que fora usurpada por ele junto a um fazendeiro português e dali eles partiam para os atos de selvagiria, sequestravam, matavam, exigiam resgate e não devolviam as vítimas, né? Ou devolviam as vítimas mortas, depois eles saqueavam fazendas, até que foram enfrentados pelo tenente simplício José da Silva, que foi um dos heróis da independência do Piauí no ano de 1823. E o Vicente Bozão foi derrotado pelo tenente simplício. Tem também o caso do Zé do Vale, que foi um cangaceiro muito conhecido, atuou na região sul do Piauí no final do século XIX e no começo do século XX, numa época realmente em que o cangaço tinha muita força e que ele passa a surgir como um movimento, até social, né? Os estudiosos dizem que o cangaço foi um movimento social de revolta contra a opressão no campo, a opressão dos fazendeiros, dos oligarcas contra as pessoas mais pobres. Deixa eu ver só se eu colocando a câmera desse lado, se estoura menos que eu estou notando um estouro lá no fundo. Ok, ficou melhor um pouco aí, tá? Para a gente conversar melhor. Então houve isso. O Zé do Vale foi preso, claro, praticou muitos crimes, matou muita gente, foi preso e foi condenado a forca, foi enforcado, foi morto por enforcamento. Porque assim, a gente tem que ver que nessa época tinha as leis da nação e tinha também as leis de cada localidade, que eram feitas pelos chefes políticos. Então se alguém era morto por enforcamento, a gente não pode dizer necessariamente que essa pessoa, ela fora condenada ou passara pelo sistema judicial. O fato é que o Zé do Vale foi um grande cangaceiro, de acordo com registros bem, assim, escassos da sua existência, ele teria provocado a morte de pelo menos 30 pessoas. Mas, como eu te digo, precisa aprofundar, são estudos que precisam ser aprofundados e melhor divulgados, porque não adianta também você gastar uma fortuna com pesquisa, gastar uma fortuna com preservação de documentos históricos, como acontece geralmente aqui no Brasil, e esses fatos não chegarem ao conhecimento público, para que as pessoas possam, conhecendo a sua própria história, valorizá-la, sentir-se firme e forte em face dos acontecimentos passados. Tanto em face da criminalidade que existiu, quanto do combate. Porque você não vai se orgulhar de crime nenhum, mas tem que se orgulhar de conhecer a sua própria história. Vamos lá, vamos continuar aqui. No governo Miguel Rosa, houve uma verdadeira profusão de cangaceiros. O governo Miguel Rosa, ele foi no começo do século XX. No começo do século XX. E ali naquele governo, ele enfrentou muitos bandos, uma verdadeira horda de cangaceiros, que entravam pela região sul do estado, ou que seguiam em direção ao centro-sul, que a partir do litoral, tudo naquele tempo se encontrava aqui em Teresina, já era em Teresina, em direção ao litoral, e do litoral em direção ao centro, que é aqui na região meio-norte, que é onde está a capital, nós estamos aqui na Grande Teresina, eu estou no município de Alte. Então, esses bandos, eles terminavam fazendo uma espécie de cerco à capital para roubar, porque era onde havia melhores condições, era onde havia funcionários públicos, era onde o dinheiro mais circulava, onde havia agências bancárias, dentro das concepções, evidentemente, do período imperial. E aí esses bandos, eles vinham de todas as... Então, o governador Miguel Rosa enfrentou uma grande dificuldade com bandos armados de cangaceiros, e isso ainda no começo do século 1910, por aí assim. E aí somente em 1930 é que você tem o Lampião, que surge como o rei do cangaço. Então, eu acho assim, que como o rei do cangaço, por ter se tornado notório, por ter se tornado a figura de maior projeção no cangaço, eu concordo, mas que não foi ali que nasceu, não foi ali que surgiu. O cangaço surgiu bem antes, aqui na província do Piauí, antes na capitania do Piauí. Bom, houve também, em corrente, já no ano de 1920, de 1922 a 1926, uma briga terrível, uma disputa terrível de sangue. Isso aí gerou um impacto na economia, na política do Piauí. Por quê? Porque o governo da época, foram dois governantes, João Luiz Ferreira e Matias Olímpio de Mello, tiveram que empreender todos os esforços possíveis e imagináveis para combater essa disputa de cangaceiros lá na região sul do estado. Eram as famílias de Honório Granja e a família Cavalcante contra os Nogueira. Então, o fato é esse. Honório Granja e os Cavalcante contra os Nogueira. E o fato se desencadeou porque descobriu-se um plano para matar o coronel Honório Granja, que era um grande produtor da região. Esses dados podem ser encontrados com mais propriedade num livro de autoria do professor Laércio Barros Dias, do IFP de Corrente, que é o Instituto Federal do Piauí. e é claro que essas pessoas aqui, Raimundo Lustosa Nogueira e Candinho Araújo, se juntaram contra o Honório Granja. O que se descobriu foi que essas pessoas queriam a morte do Honório Granja. E, a partir daí, ele reagiu contra os seus inimigos políticos, que eram os membros da família Nogueira. Mas por que houve essa ameaça de morte? Porque ele casou com a Helena Lustosa e essa senhora, ela me parece que já era prometida para uma outra figura de outra família importante lá da região de Corrente e desencadeou todo esse conflito. Quando se ameaçou de morte, ele partiu para a reação e os governos de João Luiz Ferreira e, logo depois, Matias Olímpio de Melo tiveram que interceder com mão firme para não perder o controle da situação. Porque, realmente, foi um embate tremendo lá na região sul. Foram quatro anos de conflitos, foram dezenas de assassinatos, tocaias. E, claro, que o governo não podia aceitar isso sem tomar providências. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma sugestão de vídeo histórico, eu fiz esse por sugestão de vários dos nossos seguidores. Pode deixar nos comentários, tá? Eu fico agradecido a você. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. 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 Tchau.